Josué, no dia em que o sol parou, no dia em que Deus fez com que caísse pedras do céu, porque a palavra vai dizer que foram mais aqueles que morreram pelas pedras que o Senhor lançou do céu do que por Josué que foi passado ao fio da espada. Quer dizer que na nossa guerra, o general das nossas guerras, aquele que vem até nós, que luta as nossas batalhas, faz com que nós conquistemos as portas dos nossos inimigos. A palavra de Deus diz que aqui, quando todos os reinos, todos os reis se juntou para destruir Israel, a palavra diz que o Senhor fala a Josué, Josué, pois então eles estão se reunindo para destruir você, preste atenção. Eles fizeram toda uma estratégia, eles reuniram todos os exércitos, eles colocaram todas as suas forças nas suas guerras, eles fizeram tudo aquilo que precisavam. Mas hoje, Josué, eu quero dizer para você algo muito, 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 muito importante. Eles se coligaram, eles se juntaram, eles fizeram aliança entre eles para destruir você e todo o seu povo. Mas hoje eu quero lhe dizer que se eles são cinco, nós somos em dois. Mas eu desci do céu para estar aqui, para fazer uma aliança com você. E eu estou com o meu exército em ordem de batalha para lutar as tuas guerras. Para lutar as tuas guerras. Como isso é poderoso. Não é verdade? Como isso é forte. Eles são cinco. Se uniram entre eles para destruir Israel. Eles olham para o exército de Israel, minha gente, e falam assim, Ah, a gente tem a maioria. A gente vai conquistar eles porque eles são fracos. Eles têm poucos homens para combater com eles. É verdade. São cinco contra um. Aí, o Senhor fala para Josué assim, Vai tranquilo, porque eu sou contigo. E talvez a vitória na tua vida, a batalha que você tem enfrentado nesse tempo, tenha sido desproporcional. Desproporcional. Como era para Josué. E você pode pensar assim, Nossa, é desproporcional porque parece que muitas vezes eu não vou conseguir vencer. É muito maior o inimigo diante daquilo que eu tenho. É muito maior o inimigo contra a minha vida. Não é assim? As circunstâncias, tudo diz, tudo fala que vai dar ruim. Tudo diz e indica que não vai dar bom, minha gente. Quando você enfrenta inimigos exércitos na presença de Deus com o Senhor, pode se reunir todos os homens maus da terra alinhados com todos os demônios do céu. Aí, eles vão olhar para você e vão dizer assim, Você tem minoria. Você vai perder essa guerra. Você não vai conseguir ganhar. É assim, é? Pois é assim, é? Muito bom. Porque o que é invisível aos nossos olhos, O que é invisível aos nossos olhos é realidade para Deus. Um exército acampou contra a tua vida para devorar a tua carne, mas o teu Deus é o teu escudo, é a tua proteção. Ele é o Deus em quem nós confiamos. Ele é o Senhor em quem nós colocamos a nossa esperança. Ele é o Senhor que vem e luta as nossas guerras. E se está difícil, Valtinho, se está difícil, Malu, se está difícil, Taline, Deus está com você. Então, pode ser a circunstância maior que for. O Senhor lutará as tuas guerras.